Soninha Mas não, você respondeu Eu quero pirudito Ai, ai, ai Soninha, não judia Soninha Precisas meu coração entender Não, não, quero brincar de correr Agora eu te beijei O que que achou, meu benzinho? Prefiro o raspadinho Ai, ai, ai Soninha, não brinca Detesto o tal de pirulito Odeio o raspadinho Não quero brincar de correr Só quero te amar Ai, ai Soninha Ai, ai Soninha Não quero brincar de correr Soninha Porque na hora de amar Você quer brincar Ai, ai, ai Soninha, se não vai Soninha Eu te dou o infinito Mas não, você respondeu Eu quero um pirulito Ai, ai, ai Soninha Não judia Soninha Precisas meu coração entender Não, não, quero brincar de correr Soninha Agora eu te beijar Agora eu te beijei O que que achou, meu benzinho? Prefiro o raspadinho Ai, 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 ai Soninha Não brinca Detesto o tal de pirulito Odeio o raspadinho Odeio o raspadinho Odeio o raspadinho Não quero brincar de correr Só quero te amar, Soninha Te amar, Soninha Te amar, Soninha Te amar, Soninha Te amar, Soninha